Salve, salve galera, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal, pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, e como vocês puderam ver aí nos vídeos que eu soltei no começo, o pneu da minha moto já chegou no talo, e eu tive um problema com o retrovisor também, logo quando eu fui lá, porra, trocar o retrovisor, que eu tinha aquele mais antiguinho, e tava quebrado também, aí beleza, eu fui colocar esse retrovisor, achei até mais bonito, só que eles são mais largos, aí pô, acho que eu fiquei uns 10 minutos com o retrovisor novo, já dei logo uma pancada no busão, aí porra, trincou, o problema é que, por exemplo, pneu careca e retrovisor quebrado, trincado, é sem massagem, se você parar na bleed, os caras vão levar embora, então, o que eu vou fazer? aproveitei que eu peguei uma grana aí, né, das minhas aulas de personal, e eu vou estar fazendo essa correria, vou estar trocando o pneu da frente da minha motoca, e vou estar trocando o retrovisor, só que, eu não tava afim de comprar, tipo, dois retrovisor novos, tipo, par, e eu fiquei sabendo que aqui, perto onde eu moro, tem um cara que ele, que ele troca, tipo, só a parte do espelhinho, aí eu vou ver se eu consigo, se eu não conseguir e for obrigado a trocar de retrovisor, o que que eu vou fazer? Eu já vou comprar um outro retrovisor, que é um pouquinho mais caro, esse aí eu paguei 40 conto, eu vou comprar um de 60 reais, ele, eu consigo andar tanto com ele aberto, ou se não, eu consigo andar com ele fechado, então, por exemplo, se eu vou pegar um corredor, o que que eu faço? Se eu fecho o retrovisor, aí eu vou embora, porque, querendo ou não, vou mostrar pra vocês, o retrovisor, ele é mais largo, tá ali, que o guidão, então, por exemplo, o retrovisor que eu tinha, ele era aqui assim, ó, esse aqui não, esse aqui é mais largo, então, tipo, eu não tava com as manhas dele ainda, agora eu não bati mais, só que, no primeiro dia, já deu essa trinca, aí pra ficar evitando, ficar dando pancada, eu já troco, mas vamos ver, tomara que dê certo, só trocar o espelho, um brother meu, ele trocou lá, onde ele falou pra mim, que foi ele que indicou, ele falou que pagou 15 conto, vamos ver, e eu também falo pra vocês o preço que eu paguei no pneu da frente da minha moto, esse pneu aqui é com câmera, só que eu quero colocar logo uns sem câmera, porque é melhor, ele é mais existente, ele acaba sendo mais largo, também, e é mais fácil, por exemplo, se acontecer de furar o pneu, com câmera é foda, porque, tipo, se furar a câmera, você não consegue encher de novo, agora, quando você fura o pneu, que ele é especial, que ele tem, só o pneu mesmo, não tem câmera, é mais fácil, porque ainda assim, você consegue encher um pouquinho, e consegue andar, agora, quando você fura com câmera, já era, tipo, o pneu afunda e esquece, você vai ter que, sei lá, dar um jeito, mas não dá pra subir em cima da moto, e sair andando, vou aproveitar também, e vou trocar a relação da moto, porque tá bem gasta, faz tempo que eu não troco a relação, se pá, faz mais de, mais de um ano, de verdade, faz mais de um ano que eu não troco a relação, e eu tô vendo que sempre quando eu, tipo, jogo uma primeira, ou troco de marcha, qualquer marcha, enfim, tá dando uns puta tranco, velho, e aí, galera, seguinte, acabei de sair de uma aula minha aqui, eu vou resolver essa missão, de arrumar o pneu da minha moto, eu aproveitei, deixa eu dar aula aqui, perto do centro, e eu já ia passar numa loja, que ela, que ela é bem conhecida aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul, né, que é a loja, de Auto Passions, Brothers, por isso sim, lá, é bem em conta, e eu vou tá indo lá, já vou tá resolvendo esse B.O. da, do pneu da minha moto, e fazendo a correria pra trocar, né, o vidro do, o espelhinho do retrovisor, agora são 8 horas da manhã, dormi pouco essa noite, velho, fiquei até tarde digitando o vídeo, mas é isso, né, tamo sem freio, não pode parar, vamos lá, né, arrumar o pneuzinho da magrela. Tchau. Galera, é isso aí, já cheguei aqui em casa, Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz na motoca, inclusive o quanto que eu gastei nessa brincadeira, né, eu falei pra vocês que eu ia trocar só o espelho da motoca, só que lá nessa loja onde eu fui, eu achei que o retrovisor tava até em conta, aí já acabei trocando lá mesmo. Aí o que que eu fiz na moto? Eu troquei o pneu da frente, troquei a relação, tinha esquecido o que que é relação agora que eu lembrei, a parte da coroa e da corrente, se chama relação, troquei a lona de freio, é, pneu, lona de freio, relação e o retrovisor, tá bom? Então, o pneu eu gastei, foi mais ou menos uns 200 reais, o retrovisor, gastei 25, troquei a relação, certo? E lona de freio, pneuzão, zero bala, agora eu vou dar um autosolo e com a motoca, já saía já, né, agora eu vou sair mais ainda. E outra coisa, meu, é que eu mosquei demais, esse pneu, tanto da frente quanto de trás, eles são especiais, eles não precisam de câmera, né? Inclusive, quando eu fui lá agora, que acabei de voltar ali da oficina, eu comprei aquele pininho, tá ligado? Aquele, é, próprio pra pneu sem câmera, só que tipo, eu entreguei o pneu pro cara e nem avisei ele, tá ligado? Aí, resumindo, coloquei um pneu que não precisa de câmera, porém, ele tá com câmera porque eu não fui lá e falei pro cara, entendeu? Mas aí, eu trouxe pra casa e quando eu for trocar de novo, o pneu de trás, o que que eu vou fazer? Eu já vou trocar o pneu de trás, já vou colocar o pino especial e já falo pro cara aproveitar e já colocar o pino especial na frente, e os dois pneus vão ficar sem câmera. E toda essa brincadeira aí, eu gastei 380 reais, né? Mas também pra, tipo, ficar um bom tempo aí de boa. Então é isso, galera. Assim que ficou a motoca, eu vou dar um lavão nela esse final de semana, porque eu quero dar um rolezinho, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando como vai ser esse rolê pra vocês, fechou? Então fiquem aí, acompanhem os vídeos, tá? Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Falou!